A CIDADE NO BRASIL Marinha, Dorotiré, Realejo Maringá Tá aqui Zaninho, ó A lista, tá anotada aqui Pronto Vou botar aqui tem que ver a coisa O Dorotiré já foi Maringá 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 Realejo é porque nem tava aqui Agora Ah, tá aqui, Realejo Faz o comentário, não sei se Se você adorou de algum Garoto maroto Tá, tá também, Diago Garoto maroto tá, vai vir agora Mas é aquela garota precoce não Eu não sabia o nome de garoto maroto Garota precoce Corrente pra mim aqui, eu vou corrigir lá, tá Garota precoce E aí Tudo bem Tudo bom, mestre? Já tá sem sardinha, tudo bem? Rapaz, tudo bom? Tudo bom, meu irmão? Você tá no Zé Prota hoje? Ah Ah, tá certo, não meu rapaz Tanto que eu tô com um problema A minha sogra levou uma queda, rapaz E tá lá, sabe, agora lá e Será que tu não tinha algum ambíguo que eu pudesse ligar pra ele, não? Lá no Zé Prota, lá Eu sonhei Qual é o mais o nome dessa música? É... Eu sonhei... Ah, o Zé Prota? É... É... É, né Tá bom então, tá legal Tá legal Eu falei pro Tomás Tô pra te ver, pra te conversar aí, marcar um esquema aí Viu? Eu marcar pra te conversar, o Tomás é meu vizinho lá É... É... Eu marcar pra te conversar depois aí, te encontrar, viu? Falou, meu irmão Tá bom Ligo Tá bom, querido? Ligo pra você Um grande abraço, tudo bem Obrigado, cara Não Como é? A Maria do Boa Eu pensei que tinha Não, a gente... A gente... Falou, mas ela tava meio cansada Achou que era muito alta A gente pensou pra fazer depois A gente pode fazer hoje, ou então pode ver outra Casinha branca Você vai... Oh, mamãe Tirou alguma dessas? Porque teve o... Casinha branca Que tava aqui na nossa lista Daquele dia que a gente tinha feito essa pré seleção Mas a gente não gravou não, né? A gente podia fazer ela hoje, a casinha branca, né? Casinha branca, é... Tranquilo, né? É Fizou uma casinha É... É... Ela é pra começar? É... Eu acho Pode começar, então, por ela É... Você tem uns tons aí? Tem... Tem... Casinha branca... Peraí... Ré menor Ré menor... Pronto Pode passar por ela, né? É... É... Eu fui lá... Eu fui lá... Eu fui lá... Eu fui lá... Na casa da senhora, na Serra Pois é... A sua... A sua filha ou a sua irmã tá lá? Filha? Ela disse sua filha, né? Ela disse? É... Sabe o que aconteceu? Naquela aí da Serra, ela adoeceu Foi mexer em mofo, enfim coisa Já botei, já... Travando, tá? Eu fui lá na meroca Aí... Aí passei lá em frente Eu tô gravando Eu vou parar aqui, só pra cá Ai, me dá uma inveja desta gente E vai em frente sem nem ter com o que contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrita em cima que é um ar E na garanda flores tristes e baldias Com alegria de não ter como encostar Ai, me dá uma tristeza no meu peito Feito e respeito de não ter como voltar Eu que não creio, peço a Deus por esta gente É gente humilde e vontade de chorar Aí... O começo dela a gente pode ajeitar, né? O começo dela a gente pode ajeitar, né? Oi Aí você esqueceu de dizer cantar Você disse chorar duas vezes? Foi Quer tomar uma agora? Calma com ele É bom Só um golinho, quer? É bom Olha Agora eu queria fazer o seguinte Eu posso pedir também? Vou deixar aqui Agora Assim ficar mais aprimorada Quando eu treinar com o Arthur Que ele não vai cantar em parceria? Não É aquela coisa A gente tá gravando como se fosse pra ficar É Aí só pra fazer com ela um outro take Aí depois é só escolher pra ficar melhor, entendeu? A gente podia... Depois do começo aí, só um pouquinho aí Vamos deixar tudo pronto aqui Só corrigir aquele... Agora eu vou passar pra outra É Só corrigir aquele... É Corrigir, mamãe Preste atenção Ele vai corrigir Os detalhezinhos não vai... Não, mamãe Preste atenção Ele vai corrigir um erro que você deu nessa música agora Vai cantar de novo Sim Você deu uma gasgadinha no começo Foi Vai cantar de novo Faltou Faltou aqui o... O som dando uma gasgadinha Aí qual é a parte, Sardinha? É Relaxa, mas um pouquinho você tá muito tenso Não, mas é o que? É o que tá acontecendo? É É É Nós tomamos um colo de uísse Usando os acordes Tomamos um colo de uísse com um betinho e um colo de água É isso aí, né? É É É porque eu tive essa... Não tem problema não Ó Não tem problema não o negócio de cor não Pode inventar não tem problema não Cabeça Ó Olha só a voz dela Ela... Ela vem cantando, ó Viu? Hã? É É É É porque Eu até... Eu tô um pouco louco Quando é noite eu sempre fico sem voz Certo Tranca Certo Eu não me refiz Eu não me refiz Eu vou até sei que outra música que não depende assim de algo letário É, porque essa música ela exige muito, né? É Verdade, mas é só... É É É É É É Verdade, mas é É É Às E troca a nossa amizade por ela, porque eu já me abandono Eu falo porque esta dona namora no meu Pagra com a beira de um riacho e um egata em flor De dia me lava a roupa, de noite me deixa a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me deixa a boca E assim nós vamos vivendo de amor Caso você chegasse, no meu canto eu encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Ela que já me abandonou Eu falo porque esta dona namora no meu Pagra com a beira de um egato e um riacho e flor De dia me lava a roupa, de noite me deixa a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me deixa a boca E assim nós vamos vivendo de amor Sardinha dá para aumentar um pouquinho esse tom, dá não? Às vezes fica um pouco baixo Acho que um si ou um dó fica melhor aí não? Tem uma hora que fica muito... Se acaso você chegasse no meu barraco Entende isso aí Se acaso você chegasse no meu barraco Encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já, que já me abandonou Eu falo porque esta dona namora no meu barraco Estou à beira de um riacho, de um egato e flor De dia me lava a roupa, de noite me deixa a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me deixa a boca E assim nós vamos vivendo de amor Comilhou? Milhou, né? Comilhou, dó, né? Eu acho que não precisava repetir Não? Se acaso você chegasse Ela tira de letra Porque é uma música rapidinha assim Não precisa não Seguir o começo dela Que você gostou Vai, por um momento Ela está um pouquinho mais rápida Eu vou pegar o começo dela Não, eu tenho que pegar o nome dela É que você gostou Eu estou nessa frase aí Mas não sei se está Se acaso você chegasse no meu barraco Encontrasse aquela mulher Que você gostou Que me abandonou, mamãe É que me abandonou A gente vê já já isso aqui Não é que você gostou não É que me abandonou Me abandonou É, abandonou É Eu estava achando estranho Você falar que você gostou Abandonou É por ela que já Ó É não, viu? Eu estou aqui com a letra Como é? Se acaso você chegasse no meu chatô Encontrasse aquela mulher Que você gostou Será que tinha coragem de trocar Nossa amizade Por ela que já Lhe abandonou Ah, tá, abandonou Não, então cante mais Desse barraco mesmo Porque ela está Só canta Não, mas é porque tem gravação Que é barraco E chatô, não é? É É É que você gostou E depois É É Por ela que já lhe abandonou É Porque ela é curtinha É Se acaso você chegasse No meu barraco Encontrasse Aquela mulher É agora Que você gostou Tá? É isso? É Eu vou fazer Desolher para a senhora Você repete a senhora? Preste atenção Ele já vai começar Vai começar Eu vou fazer uma introduçãozinha? Você faz tanto da introdução no violão Não precisa mais repetir, né? Não precisa Ela pode só repetir É É É que é muito curtinha No caso Ela vai fazer a música Uma vez toda Ela faz duas vezes a primeira Faz a segunda E já mata a música Não é como ela fez? Pronto Já vai começar Viu, Valdeiro? Então Vamos ver Vamos fazer Sem preocupação em errar Se errar, te reparar Sem problema Viu? Com água Com águazinha Com alguma coisa? Eu já tô meio Se acaso você chegasse No meu barraco Encontrasse Aquela mulher Que você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Que já Me abandonou Se acaso você chegasse No meu barraco Encontrasse Aquela mulher Que você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Que já Me abandonou Eu falo Eu falo porque Estadão Me namora No meu Barraco À beira De um iacho E um eixo E um errada Em flor De dia Me lavo a roupa De noite Me beijo a boca E assim Nós vamos Vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu barraco e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que eu tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já, que já me abandonou Se acaso você chegasse no meu barraco e encontrasse aquela mulher que você gostou Será que eu tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já, que já me abandonou Eu falo porque esta dona namora no meu barraco a beira Eu me acho que eu levo a atenção De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Pelo menos fica mais diferente, ó, do roteiro Aí vai ficar na parte E se mais tarde nos viesse a petisada, a bolsa recheada, como é o final dela? A sua opção vai ser isso aqui, né? É. No meu casebre tem um pé de mamuê. Tá valendo não? Pois vamos lá, vamos fazer valendo. Gravando. No meu casebre tem um pé de mamuê. Eu faço o ano inteiro, danseando a minha amada. Ela é a cabocla que traga a minha defronte, carregando a água da ponte, pra levar pra avionada. E cada vez que ela carrega o balde d'água, leva dentro a minha mágoa, pendurada em sua mão. Mas eu não posso ver quem nunca presente ainda em vista desta gente com tão pouco do coração. Ela podia viver bem sem ir na fonte, se casasse com Zé Pontes de Caboclo que aqui está. Pra ela eu ia construir uma palhoça, plantar coisas numa broça, que eu nunca pensei plantar. E se mais tarde nos viesse a petisada, eu tinha a poça recheada de dinheiro pra comprar. Um pedicinho pro Juquinha, um violão pra Isabela, e para ela tudo que eu pudesse dar. Um pedicinho pro Juquinha, um violão pra Isabela, e para ela tudo que eu pudesse dar. Um pedicinho pro Juquinha, um violão pra Isabela, e para a Isabela, e para a Isabela, e para a Isabela, e para a Isabela. Faça uma coisa segura. Uma regola. Um velho casão. Tá não, vai orar como vai sair novamente tá? No meu casebre tem um pé de mamoeiro Eu faço o ano inteiro canseando a minha amada Hélio a cabocla que trabalha Porque ela é a vida mais conhecida que é música Entendi, entendi Vamos lá, agora vai dar certo É bom que ninguém sabe que já fica bom que chega Já vai? É uma poesia Entendi No meu casebre tem um pé de mamoeiro Eu faço o ano inteiro canseando a minha amada Hélio a cabocla que trabalha Eu lhe defronte carregando água da fonte Pra levar pra pionada E cada vez que ela carrega o balde d'água Leva junto a minha mágoa Pendurada em sua mão Mas eu não posso ver que nunca presente A intensidade de a gente Conta um pouco o coração Ela podia viver bem sem na fonte Se casasse com o Zé Ponte Este caboclo que aqui está Pra ela eu ia construir uma palhoça Plantar coisas numa broça Que eu nunca pensei plantar E se mais tarde Nos vim nesse aperteçado Eu tinha força recheada De dinheiro pra comprar Um beijinho Cujoquinha Um violão Pra asabela E para ela Tudo que eu pudesse dar Um beijinho Cujoquinha Um violão Pra asabela E para ela Tudo que eu pudesse dar Chalope Chalope Prepara, né? Aí quando eu parar Ela é essa Viu? Viu? Marinho socorro Viu, Dom Marinho socorro? Vou fazer uma trocazinha aqui Aí quando eu brecar A senhora é essa Vou pedir pra senhora Trava o sol Agora eu acho assim Vamos lá Atenção Gravando Gravando Eu tenho que fazer Armino Que eu e eu saio Pronto Vai com a vontade Marra Não tem importância Que eu faça, né? Assim Não, não Pode ficar à vontade Vai poder até Marra Só não faça o Nhanhanha Que ele vai fazer No violão O resto Vai, solta mais É Vamos lá Gravando Pra gente começar Tem que parar E fotografar É Porque sai aqui O tec da marca Ele sai gravado No canal dela Não, não é aqui não É ali Não, mas eu ligo antes Isso é filmadora? É Isso é foto Ah, não é fotógrafo não Ah, não tem Não é fotógrafo não Já tá ligado então Vamos lá Então começar Então Pessoal Gravando Um cabra de lampião Por nome pilão Deitado Que morreu numa trincheira Num certo tempo passado Agora vê no sertão Anda fazendo visão Correndo mal a sombra Foi quem trouxe a notícia Que viu o lampião chegar O inferno deste dia Faltou pouco pra virar Incendiou-se o mercado Morreu tanto cão queimado Que faz pena até contar Morreu a mãe de canguinha Um pai de farol Votó Sem negros de parafuso Um cão chamado Codó Escabuliu Boquiçosa E uma moleca moça Quase queimado Dondó Morreram Não sei negros velhos Que não trabalhavam mais Um cão chamado Traz-caz Virava Volta Capataz Toma Suja Piboteira Um cão Chamado Coteira Cunhado Do Satanás Vamos tratar Da chegada Quando o lampião Bateu Uma moleca Ainda moça No portão Apareceu Quem é você Cangaceiro Moleque Eu sou a voaceiro Lampião Me arreste o meu Moleque Eu não sou vigia E nem sou seu parecer E você aqui Não é Sem dizer Quem é primeiro Moleque Agroportão Saiba Que eu sou Lampião Ação Mundo Mundo Em bem Então Esse Tal Vigia Que trabalha No portão Da pisa Que vou Assim Eu não procuro A distinção O negro Escreveu Não leu A marca Iba Comeu Aqui Aqui Não se usa Perdão Pronto Pronto Então Um pedacinho Mas aí Meu Já 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 Deu Não 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 Mas eu acho que ela é acessável, vamos ver aqui. Não queiras gostar de mim. Começa em menor, né? Não queiras gostar de mim. Começa assim, né, Dona Maria? É. No menor, né? Eu tô achando pior, porque eles tinham feito ré maior. Não, mas é porque o tom dela, mas é porque a gente começa no menor, né? É, começa em menor, é. É B, é? Ré maior que tava. Ré maior, né? Tem que passar e depois tem que gravar, né? Vamos fazer? Vai ficar à vontade, viu? Não, mas pra experimentar. É, vamos passar agora. Vamos passar agora, antes. Descentado. Nosso amor que eu não esqueço, e que teve o seu começo, A festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Música Perto de você me calo, tudo bem se nada falo, tem medo de chorar. Música Nunca mais quero os teus beijos, pois meu último desejo, você não pode levar. Se alguma pessoa pedir que você me diga, se você me quer ou não, diga que você me adora, que você me lamenta e chorar. Música 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 E para o outro lado, senhora. Vai começar. É gravando, mas do jeito só que é mais cadenciado um pouquinho. Acompanha o... Diz as palavras, né? Claro. Pois é. É isso aí. É como era o contexto. É difícil, sabe? Porque essa... Ela muda o ritmo, porque ela sempre afundiu a vontade. Mas a prática não muda, não. Muda mais o violão. Mas não faz qualquer maneira. Eu vou seguir ela. Sempre eu estou seguindo ela. Pois é, então não se preocupe. Ela pode ficar à vontade. É como a gente já está acostumada a ouvir a música. A pontinha do pé do tapete. Você sabe a distância. Me viu, Dona Magrão? Eu vou. Ela vai começar assim, ó. Câncer na gente. Enquanto passa... É. 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 Isso aí. É. É. Exatamente. Vamos tentar fazer, né? Vamos lá, gravando. É, quebra, quebra! Fala mais uma vez, eu aqui mesmo. Fale mais relaxado ainda. É você? É. Tá. Fala, gravando. Fala mais uma vez. 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 A matéria está acabando. Você acha? É isso mesmo. Ave maria ou casinha branca? Ave Maria? Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Agora, essa ave maria aí, tem muita... Quando é coral, quando tem dois, três gols, aí dá. Coloca outra colocação. Melhor. Era essa ou Casinha Branca? Mas tá muito boa ela. É, eu não gosto tanto. E a música é boa, né? É. Agora, eu acho que ela é bonita pra começo. Ele não botaria no começo aquela que não ia botar naquela doce. Doce é uma história. Ah, muito boa, tá muito boa aquela doce. Tá doido. Tá bom, tá gostando de ouvir. Pra conversar? Não, pra conversar o disco? Sim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Na aula depois a gente vê. Vamo lá? É aqui no... 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 Tapete, né? Diga, parceira. Vamo lá? Já a única ouviu? Tá. Não, ela tá do outro lado ali. Ela tá do outro lado ali. Só tá do outro lado ali. Ela tá do outro lado ali. Tá. Viu pra levar? Eu vou, já. Viu pra levar? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma vez, ela só tem o olho mais, mas tudo bem. Tá. Tá, vamo lá. Eu não dou sinal. Barracão de zinco, sem telhado, sem pinturas lá no morro. Barracão é bangalú. Lá não existe felicidade, nem arranha-céu. Pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem passarada, tem alvorada, amanhecer. Sinfonia de pardá, anunciando o anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, és uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, és uma prece, Ave Maria. 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 Vamos tentar fazer ela com fone Qualquer coisa, eu baixo o tom Engraçando que ela começa quase a música toda no tom E depois vai baixando Tem que passar e depois tem que gravar Vamos fazer? Vai ficar à vontade, viu? Vamos passar gravando Vamos passar gravando Se der certo, dá Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu conheço Festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem viola Perto de você me calo Tudo bem, se nada falo Medo de chorar Nunca mais quero os teus beijos Pois meu último desejo Você não pode levar Se alguma pessoa Pede que você me diga Se você me quer ou não Diga Diga Que você me adora Que você lamenta e chorar A nossa separação E as pessoas que eu me presto Diga sempre Diga sempre Que eu não presto Que o meu lar É um putiquim Que eu Arruinei Sua vida Não mereço a comida Que você Pagou pra mim 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 Pra quem souber, que aprende-se a dizer Sabe a dizer Corinto é uma canção, um som de tradição O lente é uma canção, é uma faculdade O lente é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer Saudade Quando olhei a terra dentro, com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Oh, da tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu 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 Ai depois ele escolhe É bom, é dita né É Ai a disto que precisa melhor é dita É, é, já que vai, vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, entendeu? Certo. Vamos lá. Certo. Ah, é, já que vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, entendeu? Ah, é, já que vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, entendeu? Ah, é, já que vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, entendeu? Ah, é, já que vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, entendeu? Ah, é, já que vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, entendeu? Ah, é, já que vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, entendeu? Ah, é, já que vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, entendeu? Ah, é, já que vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, entendeu? Ah, é, já que vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, entendeu? Ah, é, já que vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, entendeu? Ah, é, já que vai, ó, senta, toca como se fosse valendo, fuel, 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 fuel O meu dia, se eu só te pôr, eu te pôr. Renata, terra ensanguentada, lindas mulheres Nada para ofereceste, só tem esta brosa Nada para ofereceste, só tem esta brosa Eu vejo tua boca cheirosa, maçã sabrosa Que falam de amor Renata, terra ensanguentada, lindas mulheres Nada para ofereceste, só tem esta brosa São flores de escravo e bonança Que foram a palpa da grande maioria Ó terra encantada, lindas mulheres Que foram a palpa da grande maioria Ficou sendo a frente ante que ela vai cuidar Pois junto dela houve alguém que soplicou Pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou assim Foi numa leva que acabou com a Maringá Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar Pois junto dela houve alguém que soplicou Porque nunca se esquecesse de um caboclo que ficou Maringá Maringá Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a magna Maringá, Maringá, Maringá Pra ver felicidade É preciso que a salvagem vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volte aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo assustador Antigamente uma alegria sem igual Maringá, Maringá Dominava aquela gente Na cidade de Sobral Maringá, Maringá Mas veio a soca Quando a chuva foi embora Só eu estrando em dois almas Os meus olhos quando choram Maringá, Maringá Maringá, Maringá Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a magna Maringá, Maringá Maringá, Maringá Pra ver felicidade É preciso que a saudade vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá Volte aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo assustador Maringá Ou Amém. Maringá, Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste, que eu garrei a imaginar. Maringá, 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 pra ver felicidade, é preciso que a saudade vá bater no outro mar. Maringá, 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 volte aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo a sossego. Amém. 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 Boa noite. Nós queremos agradecer a presença de todos e começar por agradecer a banda de música de Sobral, na pessoa do Maestro Wanderley, que acaba de nos brindar com um show espetacular de uma banda de música que pode tocar em qualquer canto do mundo, emocionando as pessoas. Obrigada. Obrigada. Primeiro eu queria me reportar, me expressar com relação àquilo que motivou a gente a fazer esse trabalho, um trabalho amador, que todo trabalho amador, como o próprio nome sugere, é um trabalho de quem ama. Então, ele não tem que ser perfeito, mas ele tem que ser feito com boa vontade, com carinho, e não se trata de um compromisso profissional, todo mundo sabe disso. Evidentemente que fica claro que a nossa vontade é que, ao final das contas, a mamãe chegando aos 80 anos, ela quer expressar por meio desse registro, que é esse CD, e espalhar para todos os amigos aquilo que ela sempre fez dentro da sua casa. A gente, desde menino, se acostumou a ouvir essas músicas nos finais de semana, lá na Serra da Meruoca, com a presença dos amigos, saudinhas da família, e por isso mesmo eu não posso deixar de mencionar o nome, por exemplo, do Fartura, que está aqui hoje apresentado pela sua esposa, pela Rosalba, e pela... e... e... tantos outros, João Lice Soares, José Wilson Brasil, doutor Damasceno, eu aprendi desde criança a gostar de música dessa maneira, naquele terraço lá de casa, a mãe cantando, e de forma que a gente ficou... A Mauri acabou de ligar. Instruído. A Mauri acabou de ligar aqui. Instruído a gostar de música dessa maneira. A Lusa está me lembrando com a Mauri, a Paula Pessoa, que é uma pessoa que faz parte também dessa história, acabou de ligar, justificando sua ausência, ele está viajando, ele está no exterior, se estiver fora de Sobral, está no exterior, né? Pode ser até ali, na Irão Sul, mas é exterior. Então, esse é o motivo de a gente ter escolhido e ter sido tão bem acolhido pelo Aragão, pelo Djalma, pelo Campello, pelo próprio prefeito, que nos cedeu esse espaço e nos recebeu tão bem com uma banda de música maravilhosa, com tudo direitinho, tudo organizado, a gente está vendo que é uma coisa que a gente sabe para onde é que está indo o imposto que nós estamos recolhendo. e eu gostaria de mencionar que esse CD há muito tempo ele vem sendo produzido e é uma coisa trabalhosa porque muito embora não haja um compromisso técnico de ser um trabalho profissional perfeito que se possa botar no mercado, né? mas ele tem algo muito mais difícil que é fazer com que a mamãe expresse toda a sua alegria, a sua forma de ser e ela transfira isso para a gente, para nós só amigos e sobrar algo. Eu acho que isso tem um valor inestimável. tal modo que lembro aqui ainda pessoas que faziam parte dessas reuniões lá na Serra da Meruoca além do Zé Wilson Brasil do Doutor Damasceno do João Luiz Soares do Fartura do Chico Natalense na época Natalense que a gente chamava de Chico Aleijado o Valmizão Ferreira Gomes São Carlos Patriolino que foi uma das batidas de violão que eu mais aprendi a gostar uma coisa simples mas muito gostoso muito bom de se ouvir o violão do seu Carlos Patriolino que é pai do Carlinho Patriolino um dos maiores mandolinistas do Brasil daqui a gente nossa isso é patrimônio nosso esses nós estamos hoje tentando resgatar com a presença da mamãe e propondo para que escutem essas cantigas que a gente desde criança aprendeu a gostar algumas pessoas por motivo de justiça tem que ser lembradas e aqui mencionadas que tiveram uma importância fundamental para que pudesse se concretizar primeiro a própria Maria como o papai chamava ela completou não tem quem diga que ela tem 95 anos cadê? ela está aqui é mais? está conversando demais está conversando demais levei o chão de orelha aqui então ela chega aos 80 anos ela não quis festa ela não quis presente ela não quis um carro zero não quis um anel de brilhante ela quis que as pessoas escutassem o canto dela ela está aqui vai cantar para vocês hoje já já o CD então é um registro não de uma de uma virtuose de uma cantora lírica como a gente queria que Sobral tivesse tanto talvez vão aparecer com o estímulo que se der a essas pessoas como nós vimos jovens nesse instante dando um verdadeiro show a nossa banda de música mas é uma manifestação de um estado de espírito é isso que se pretende nada mais do que isso amanhã o papai faria 85 anos então é uma presença muito sentida e nós que acreditamos em outra dimensão de vida esperamos que ele possa estar escutando a Maria como ele dizia no início lá na depois do terceiro isso calvoia o quarto ele dizia Maria levanta desabotou a alça do sutiã e solta o diafragma era pra cantar mesmo então ela cantava e com esse canto nos encantou durante todo esse tempo eu quero agradecer já terminando minhas palavras a Odécio Magalhães Odécio é irmão do doutor Olivar todo mundo conhece que foi um incentivador ferrenho do lançamento desse CD ele sempre acreditou que era uma coisa que um dia tinha que acontecer ele não está aqui porque está formando um filho médico hoje é o não é o Ulisses é o Aquiles e agradecer finalmente ao tio tio dos reis que é uma pessoa que deve ter aí uns 30 a 40 anos de Maringá no escuro eu calculo normalmente por aí por baixo pode entrar ainda esses CDs estão esportes à venda e pra surpresa talvez o próprio tio o valor arrecadado dos CDs vão ser destinados pro tio então vamos voltar para cantar a gente veio aqui não foi mais escutar eu ficar conversando aqui ou mais não vamos lá mamãe pode ser agora só por aqui mesmo com um de todas as pessoas que cantam não só as amadoras é dizer ai minha garganta tá ruim tá ruim a voz não tá sendo entoada a desculpa é essa mas eu não estou com uma voz muito legal mas vou tentar aqui cantar especialmente a música em homenagem a Nossa Senhora que hoje é o dia da Nossa Padureira de Sobral da Meruoca e tá dando o nosso reduto então eu acho que é a principal homenageada da Nossa Senhora então vou tentar cantar aqui Ave Maria do Morro se tiver alguém queira fazer o coro pode sofrer você tá acompanhando assim? tá sentado deixa eu ir só pra puxar eu vou sentar barracão de zinco sem telhado sem pintura lá no morro barracão tem alvorada tem alvorada amanecer amanecer sinfonia de pardais anunciando o anoitecer e o morrinteiro no fim do dia reza é uma prece Ave Maria e o morrinteiro no fim do dia reza uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria e o morrinte e o morrinte e o morrinte e o morrinte e o morrer o morrinte e o morrinte e o morrinte e o morrinte e o morrer criado criada que morou muitos anos o nosso 25 anos era também artista cantava essa música ela fechava as famélias lá no morrinte e o morrinte e o morrinte e o morrinte e o morrer requebra requebra meu bem que eu trouxe um chinelo pra você ai quando você requebrar moreninha da sandália do poponguena pra não parar de zambar 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 morena sacode a saia não deixa de peneirar que eu venho pra te zambando que eu venho pra te zambar na roda da tua saia na barra do cafetá requebra meira volta moreninha da sandália do poponguena requebra que eu trouxe requebra que eu trouxe requebra meu bem que eu trouxe um chinelo pra você ai quando você requebrar moreninha da sandália do poponguena pra não parar de zambar 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 morena sacode a saia não deixa de peneirar que eu venho pra te ver falando que eu venho pra te ver zambar na roda da tua saia na barra do cafetá em trinta cabeça roda moreninha da sandália do poponguena requebra 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 que eu trouxe requebra meu bem que eu trouxe um chinelo pra você ai quando você requebrar moreninha da sandália do poponguena forra Não dite este rosto que eu gosto Que eu gosto que é só meu Marina, você já é bonita Com o que Deus lhe deu Me aborrecido e zaguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas Você não arranjava o rival Estou de Marina Morena Mas eu estou de mar De mal com você De mal com você Um capa de lampeão O nome pilão deitado Que morreu numa trecheira Num certo tempo passar Agora pelo sertão Andar correndo visão Fazendo mal assombrar Foi quem trouxe a notícia Que eu vi o lampeão chegar E o inferno neste dia Faltou pouco pra virar Incendiou-se o mercado Morreu-se o mercado Morreu tanto um cão queimado Que faz pena até contar Morreu-se o mercado Morreu-se o mercado Sejam os velhos que não trabalhavam mais O cão chamado Traz-cais Vira-volta-capataz Trompa suja A bigodeira O cão chamado 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 Moleque eu não sou vigia Ele sou seu parecer E é que você não entra Sem dizer quem é primeiro Moleque abre o portão Saiba que eu sou lampeão Assombrando o mundo inteiro E é que você não está O cão chamado O cão chamado O cão chamado O cão chamado Foi numa leva que acabou com a Maringá